No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e dessa vez vamos ver a primeira conversa de Thiago Nunes com os atletas do Grêmio, o reencontro dele, inclusive com Jean-Pierre. Então vamos ver tudo isso no vídeo de agora, postado obviamente diretamente do Grêmio, imagens do Grêmio, lá da Grêmio TV. Então vamos ver tudo isso agora, gurizada, bora! Vamos que vamos tricolor, estou gostando, estou gostando do Thiago Nunes, é bom ter vindo um treinador que já tem a cara do Grêmio, tem um pouco da mística aí. Thiago Nunes! Chegando aí, conversando com todo mundo, trocando aquela ideia, seu primeiro contato. Bom dia senhores, em primeiro lugar eu gostaria de cumprimentar-vos com o desempenho de ontem, jogo público, difícil até desreal, para que vocês competiam muito, parabéns. E vamos ao assunto que nos interessa, gostaria de apresentar o professor Thiago Nunes, que todos conhecem, todos conhecem a passagem dele, verso os números importantes do Brasil. E seja bem-vindo, senhor. Obrigado. Obrigado. Bom dia, bom dia a todos. Bom dia. Agradecer ao Marcos pela apresentação. Estou muito feliz de estar aqui, muito bom ter ver alguns amigos de bastante tempo, pessoas que eu já tive a oportunidade e privilégio de compartilhar com esse Thiago. Bom dia, eu gostaria de me apresentar para vocês. Bom dia, meu nome é Thiago Nunes, eu sou nascido aqui no estado do Rio Grande do Sul, uma cidade chamada Santa Maria do Interior. Então, com muitos de vocês, saírem de lugares pequenos, buscando oportunidades grandes. E me sinto muito realizado por estar aqui hoje compartilhando esse ambiente com vocês. Muitos de vocês têm feito cada vez esse clube maior pelas conquistas, pelo dia a dia, dando confiança. E muitos dos anônimos que trabalham nesse clube têm em vocês o referencial para a sua vida. Nós somos inspiração para muita gente. Então, a gente tem que vir para cá com alegria e com a confiança que a gente vem para dar o nosso melhor. Então, é responsabilidade de cada um de nós deixar esse ambiente positivo. A gente sabe que o futebol é feito de vitórias, ele é feito de cobrança, de resultado. Mas quem está aqui na pele, no dia a dia, sabe que é muito mais que isso. Então, eu queria deixar essa mensagem inicial que eu vim aqui para compartilhar nesse ambiente. dar continuidade no baita trabalho que vinha sendo feito por vocês, pelo Renato, quem estava aqui antes. O baita trabalho vencedor. Então, estou à disposição, contem comigo. Vamos manter nossa mente e nosso foco em grandes conquistas, em grandes vitórias. Disputar finais, disputar títulos. E que isso nos coloque sempre no patamar não só de visibilidade, mas principalmente de satisfação pessoal na busca do objetivo de cada um. Então, esse é o foco. Essa é a mensagem. Ali dentro as coisas acontecem. É muito mais fácil ali dentro do campo a gente criar essa intimidade. E por mais que eu fale aqui, é só o dia a dia, os exemplos que vão nos criar essa parceria e fortalecer o nosso relacionamento com o resto da temporada. Contem comigo, contem com a comissão técnica. A partir daí, rapaziada, é arregaçar mangas, continuar trabalhando. Obrigado pela recepção de todos que já conversei. E vamos juntos aí com o resto da temporada. A... Irrmão, que sensacional, mano. Caramba, velho. Gostei demais, mano. Chegou com tudo o Thiago Nunes, velho. Na moral, mano. Na moral, cara Que baita discurso Olha aí, olha aí O Jean Pierre, mano Sabe quando o cara O cara tá de aniversário E tá esperando Tá esperando receber os parabéns O cara tá meio nervoso Ou o cara vai ficar com uma mina E quando o cara era Mais adolescente, né O cara ia ficar aqui O cara ia perder o BV Ficava aqui todo Ela tá vindo Olha o Jean Pierre, mano Todo bobo Olha as mãos Que sensacional, mano Temos um grupo Temos um grupo Os olhos brilhando Os olhos brilhando Olha o Tchurim, mano Desaparecido Encontraram, cara Encontraram o Tchurim, mano Olha só, cara Encontraram o Diego Tchurim O cara ainda tá no Grêmio, mano Olha aí, rapaz Quanto tempo, Tchurim Que isso Maluco O tamanho, velho Eu não sabia que era tão baixinho assim, mano Não Deixa eu ver a altura Que isso, irmão Não, não pode ser, cara Eu devo estar confundindo ali, cara Eu devo estar confundindo o jogador Não é possível Não é possível Quem? Não, acho que não é, cara Eu tô confundindo Eu tô confundindo Desculpa que foi Eu achei que era o Guia Azevedo Acho que não é, não Guia Azevedo tá dizendo que tem 1,79m? Não é ele, não Isso aqui é muito pequenininho, mano Comentem aqui embaixo O nome desse jogador que eu tô Mano Desculpa, tá Eu Eu de roço Mano, minha memória é mais desgraça Pra mim parecia o O Guia Azevedo Mas Não sei, cara Baixo Muito baixinho, mano Olha aí Jeromito Ba, Pepe Caramba O Pepe acordou Mano O Pepe acho que acordou agora ali, mano O Pepe acho que não tá mais nem com horário, né O Pepe não deve ter nem horário mais pra acordar Pra ir dormir O cara tá Já tá assinado com o porto mesmo, né Olha isso, mano Aí Ba, o Guia parece que acordou agora Com os cabelos todos cabelados, mano Tudo despeiteado ali Os olhos inchados É, gurizada Então Tiago Nunes chegou O Tiago Cara, eu gostei, mano Gostei Dessa recepção dos jogadores com ele Gostei Gostei dele chegando também Gostei do discurso Ele é um cara que fala muito bem Ele é um cara super inteligente Então Gurizada Quem não tá apoiando Vamos dar Vamos apoiar, cara Vamos acreditar O Grêmio não ia trazer qualquer treinador E o Tiago Nunes Não é qualquer treinador, tá Olha Eu sei que vai ter gente me criticando aqui nos comentários Eu acho Mas de momento Se os dois estivessem livres Roger Machado e Tiago Nunes Eu apostaria no Tiago Nunes, tá Gurizada Minha Opinião Eu sei que vai ter gente Que vai divergir disso que eu tô falando Mas é só A minha opinião Beleza Gurizada O vídeo vai ficando por aqui Muito obrigado A todos que acompanharam Até aqui Até o próximo vídeo Se inscreva no canal E deixa o like Valeu Fui Tchau Tchau